Meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir Meu cabelo enrolado, todos querem me gritar Eles estão maratinados, também querem me enrolar Você ri da minha roupa, você ri do meu cabelo Você ri da minha pele, você ri do meu sorriso Mas a verdade é que você, todo brasileiro Tem sangue crioulo, não tem cabelo puro Os meus olhos coloridos Os meus olhos coloridos Meus olhos coloridos me fazem refletir Eu estou sempre na minha e não posso mais fugir Meu cabelo enrolado, todos querem me gritar Eles estão maratinados, também querem me enrolar Você ri da minha roupa, você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Será que eu ruxo será Será que eu ruxo será Será que eu ruxo será A gente que agradece